Olá meu amigo, quero falar pra você do Zenfone 3 Cara, esse smartphone ele é apaixonante, eu gostei muito da velocidade dele Gostei bastante da capacidade de memória Ele é muito rapidinho mesmo pra você usar os principais aplicativos Pra você poder jogar A tela dele é muito grande, a definição muito boa também E fora que ele tem um preço bem acessível né galera E as câmeras é muito show de bola Tipo, o que a Asus faz em relação a câmeras é inacreditável A qualidade é realmente muito brutal É muito elevada, a Asus está de parabéns E galera, eu encontrei uma oferta que eu acho que é o melhor preço do Brasil Pelo que eu conferi, óbvio que é um local muito confiável E estou deixando aqui no primeiro link da descrição Pra que você possa clicar, acessar, conferir todos os detalhes E se você adquiriu o seu, volta aqui no canal depois E deixa um comentário pra gente Compartilha a sua opinião de como está sendo você utilizar ele Acredito que você vai amar esse modelo Porque ele vem sendo muito bem avaliado Não só por mim, mas por todo mundo aí que está adquirindo ele A galera tem gostado muito da performance E principalmente do valor Ele é acessível, é bonito, é bem robusto Tem uma construção muito boa A Asus realmente acertou em cheio quando ela fez esse smartphone E é por isso que eu estou trazendo essa recomendação pra você Porque ele é um grande sucesso E vale muito a pena mesmo Se você estava pensando em adquirir ele Se não precisa ter dúvida Acredito que você vai se sentir muito, muito feliz com esse modelo Tá bom? Clica aí no primeiro link da descrição Veja todos os detalhes Se tu adquiriu o seu, volta e conta pra gente a sua experiência Como você está usufruindo ao máximo desse smartphone Eu vou gostar muito de saber E você vai contribuir bastante aqui pro canal Tá bom? O link tá aí na descrição, é o primeiro link Bom, gostaria de pedir o seu like nesse vídeo Gostaria de pedir também pra você se inscrever aqui no canal Clicando no botão vermelho Você vai ficar por dentro das principais tecnologias Dos principais lançamentos que acontecem aí na atualidade Você vai ficar muito bem informado Então se inscreva e ative o sininho aqui Pra você poder receber a notificação Sempre que sair vídeo novo E por último, gostaria de pedir pra você compartilhar esse vídeo Nas suas redes sociais Manda no grupo do WhatsApp da sua família Indica pra um amigo ou pra uma amiga Vai que você manda no grupo do WhatsApp da sua família E alguém resolve te dar um de presente Isso seria incrível, não é mesmo? Então faça isso Compartilhe pra quem você gosta Porque esse smartphone é muito acessível Ele tem um preço muito baixo E a qualidade dele é realmente muito brutal mesmo É muito elevada A Asus acertou em cheio quando fez esse modelo Obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau